A Prisão de Lego Meu Deus! Ufo! Levante e guarde seus brinquedos já! Sim, mamãe! Tá bom! Ufo está feliz guardando seus brinquedos! Eu vou pegar vocês todos! E então Ufo se transforma em policial! Vamos lá! Pare! Pare de correr! Fique aqui! Os robôs de brinquedo desafiaram o Ufo! Para! Ah, não! O Ufo caiu! Tchau, tchau! Para de correr! O Ufo viu alguma coisa! É o super-homem de brinquedo! Socorro! Socorro! Me ajuda! Surpresa! Alguém está tirando os brinquedos do Ufo! Mas o Ufo acha que eles podem escapar sozinhos! O Ufo acha que eles podem escapar sozinhos! Eu tenho que achar um lugar pra trancar eles! Ufo construiu uma prisão de Lego! Uh, né? Ufo incluiu uma prisão de Lego! Ufo! Pare! Pare de correr! Desta vez, parece que o super-homem de brinquedo está bem atento, hein? Eu desisto! Agora ninguém pode ajudar vocês! Lucy! Você não pode salvar eles! Que fácil! Na aula, as crianças aprendem a desenhar a sua comida favorita! Pronto! Isso não é bom pra saúde! Eita! O UFO ficou irritado com o conselho da Cat! Ei! Eita! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto